E aqui no nosso canal funciona assim, você deixa uma sugestão de gravação aqui nos comentários, a gente grava o vídeo e veicula aqui no canal e oferece pra vocês. Então se você quer ver o seu vídeo sugerido, gravado aqui no canal e oferecido pra você, é só você se inscrever, ativar as notificações aí no sininho, pra que você não perca nenhum vídeo. Afinal de contas, o vídeo que você perder pode ser aquele que eu vou estar gravando pra você. Então vamos lá, meu nome é Jorge Mota, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje vamos cozinhar pra vocês uma farofa de banana da terra, que foi uma sugestão da Tamara Caputo. Muito obrigado Tamara pela participação aqui no nosso canal. Vamos então cozinhar esse acompanhamento que é incrível, vai ficar muito legal. Vem comigo que eu vou te mostrar como faz. E pra nossa farofa nós vamos usar então o principal, que é a nossa banana da terra. Eu vou usar a farinha de milho, aquela flocada. Eu gosto de dar um crocante nas minhas farofas, eu usaria uma castanha se eu tivesse aqui. Como eu não tenho, eu vou usar uma cenoura, ela vai crua mesmo, ser refogada. Tá? E vai dar um colorido bem bonito também. Cebola roxa. A gente vai finalizar aí com um pouquinho de ovo cozido, salsinha e temperar com sal e pimenta do reino. Então vamos lá, vamos pro fogão, vamos cozinhar essa farofa de banana da terra. E para começar o cozimento nós vamos usar as duas gorduras. Eu vou entrar aqui com duas colheres de sopa de azeite de oliva. E uma colher de sopa de manteiga sem sal. Manteiga derretida, eu vou colocar a cenoura crua picadinha em cubinhos. Vou deixar cozinhar dois minutos. Dois minutos depois, então, entramos com a cebola. Em seguida, já podemos colocar a nossa querida banana da terra, cortada em cubos grandes. Eu quero que ela apareça mais, quero morder esses pedaços de banana e sentir que eu estou comendo ali banana no meio da farofa. Mais dois minutos de cozimento. Para o próximo ingrediente. Dois minutos se passaram, a banana já está cozida. Você veja que ela está mais amarelinha, um aspecto mais de mole, de cozida mesmo, né? Nessa hora, então, a gente baixa o fogo e entra com os demais ingredientes. Eu vou colocar agora aqui 200 gramas de farinha de milho. Eu já vou acrescentar a minha salsinha picada. Você pode usar a erva de sua preferência. Pode ser um coentro, uma cebolinha verde. E um ovo cozido picado. Você está cozinhando para vegano, pessoa que não gosta de comer proteína animal, você não põe ovo. Já tempere também com sal e pimenta-do-reino. Agora é só misturar bem nossa farofa. Com o fogo baixo, nós vamos misturar e cozinhar ela por três minutos. Três minutos se passaram, eu vou então desligar o fogo. Nossa farofa já está pronta. Ficou sequinha, crocante. Vamos levar na mesa e montar aquele prato bonito para vocês. Eu tenho aqui uma travessinha de servir. Vamos colocar nossa farofa nela. Essa farofa é um ótimo acompanhamento para você comer com um peixinho assado. Interessante que eu tenho um bom amigo meu que não come banana in natura, mas quando ela está cozida, assada ou frita milanesa, ele gosta bastante. Então, essa farofinha é uma ótima maneira da gente comer banana de uma forma que ela esteja cozida. Então, é isso aí. Aqui está a maracaputa, a farofa que você sugeriu. Essa é a minha pequena versão simples, prática e rápida de farofa de banana da terra. Gostou? Deixa aquele joinha. Segue a gente aí. Vem comigo que aqui no canal tem muito mais para você. Vem comigo que aqui no canal tem muito mais para você.